Fala galera, tô começando mais um vídeo aqui, e nesse vídeo, como vocês podem ver aí, vou estar jogando só de SKS, que me desafiaram a jogar com duas, já achei uma aqui, então vamos ver se a gente acha outra, então já vai deixando aquele like no vídeo, compartilhando com seus amigos, já vi isso, acharam que eu ia falar rápido igual um louco né, tá mas entenderam né, compartilha com seu amigo, vamos tentar matar bastante aí, jogando com duas SKS, que é uma coisa meio, um pouquinho assim, difícil né, um pouquinho impossível eu diria, mas nem tanto, mas vamos embora, e já vai deixando aí o que vocês querem para os próximos vídeos, eu vi que bastante gente tá pedindo pra eu jogar sem gelo, então vou estar trazendo aí, pedindo pra eu jogar solo versus duo sem gelo, então provavelmente é o vídeo de amanhã aí, vai ser esse, beleza, então vamos embora, vamos ver se a gente já achou alguém pra matar aqui, com as nossas SKS, como é que fala, é, SKS, esses, fica meio estranho, opa, o cara aqui, calma, pega aquela distânciazinha que eu não sou bobo, ai, calma, eita, para, esse cara tem que ficar paradinho, ai, calma, ele já viu que eu tô na maldade né, ó, aqui não aberto pra você ó, ficou em choque, tá em choque irmão, toma ligado, ai, tem uma rava quando isso acontece, vai, quero ver, vem, eita não, vem pra cima não, deixa ele vir pra cima, que ele tem arma de ruxa ou não, bota a cara aí, granada não, bota a cara aí meu filho, tá em choque, vai ficar aí atrás da pedra, para pra atirar em mim, se parar pra atirar leva bala, eita, vai correr, calma, ai, beleza, calma, bota a cara aí, ele é, ele não é bobo, ele sabe que se ele der um vacilo a cabeça dele vai explodir, ah, tá lá na porta ó, atira aí vai, não, não vou cair na tua, atira aí, atira, nossa senhora, já foi, falei pra não atirar, até atirou, deu um capa, beleza, mas levou uma que a cabeça dele explodiu de um jeito que essa SKS violenta machucou o crânio deste menino, né, vai dormir com dor de cabeça, com certeza, vai ter enxaqueca a semana toda, né, é, mas faz parte, parou pra atirar isso meu filho, não era pra ter parado, então, eita, tem um cara ali atrás da serca vacilando, acorda, calma, ai, acorda, ai, levou um capão, agora vai atrás dele, não tira ele morre de SKS, vai pra cima, calma, tá aqui, eita, já fugiu daqui, cadê ele, não tira esse cara morre, opa, tá aqui ó, ai, dá um tiro, ai, não, calma, ai, eita, como que ele healou um kit aí tão rápido, mano, eu nem vi ele, ó, ele pode ter usado esse aloque, né, porque pelos meus cálculos eu tinha dado 160, mais um tiro de 48, era pra ele ter morrido, mas tive que dar outro ainda, esse aí eu nem foquei em dar capa no segundo tiro, porque eu já tinha dado um capa nele, então, é um capa e um pra matar, né, que eu não sou bobo nem nada, cara, beleza, 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 tá, beleza, isso aqui fora, isso aqui fora, vamos dar aquele andadinho aqui, vou lá embaixo ver se tem aquele upador de colete, né, porque, é, pelo jeito não tem, porque eu tava precisando, meu coletinho 2 tá estragadinho, tá, enfim, tem até reparador, mas não tô afim de gastar com ele, assim, tô na esperança de achar um novo, um colete 3, ou um upador, mas pelo jeito vai ser algo que não vai acontecer, não é mesmo, mas a esperança é sempre a última que morre, às vezes, às vezes, sou eu mesmo, vou bobear, né, entenderam, gostaram da piada, foi um pouquinho ruim, né, mas faz parte, vocês já viram fazer piadinhas boas aqui? Não, coisas que não existem nesse canal são piadas boas, né, normalmente eu só falo besteira, e vocês aí que me amam, ouvem, ouvem, tá certo, escutam, escutam, escutam até o final as bobagens que eu falo, e, ó, vistei, um cara ali, ó lá, sabia, vai botar a cara aí? Botar a cara lá na tua capa, coloca a cara, olha aqui o meu queixo, vá, vá, sem medo, cara, sem medo, ixi, tá em choque, se fosse ele eu já tinha dado um capão em mim, tá em choque, irmão, vai botar a cara, não? Cadê esse cara? Ih, tá com medo, vacilão, eita, ali, ó, calma, tua cara leva, hum, calma, eita, não, deixa ele enxergar que ele tá de 12, aí, cua, ele quer enxergar que só 12 min, sai fora, meu filho, bota a cara aí, ai, calma, sai, eita, levei do lado também, fogueirinha, não precisa nem ter gasto na fogueira, olha lá o cara lá, eita, ixi, a mira nem gruda lá, mano, ferrou, cara, vai quebrar esse gelo? Então, calma, eita, ainda me deu um capa, safado, ixi, eu acho que agora, agora a merda agarrou, agarrou, tem o cara da esquerda ali, tem o em cima da escola, como sempre tem, né, o cara vive em cima da escola, vou ver se isso aqui vai dar cara pra mim, que eu vou meter logo bala nele, cadê ele, cadê esse piveto aqui, bota a cara aí, cadê, tá lá, hum, nossa senhora, quanta violência que a cabeça explodiu, o Tatiana e ele também, vai ver, fica atirando aí, fica, fica, me estressa, tu me estressa, cadê, vai ficar atirando aí, eita, nossa, quase que o filho bocão, é esse cara, não dá nem pra ver, a gente bateu por aqui, vai ficar aí atirando, vai ficar atirando, hum, toma, senhora que grudou foi, nossa, mano, parece até que, sei lá, tem outro cara pra ali já, mira grudou direto na cabeça do cara, mano, tem um em cima na escola, deixa eu dar uma luteada aqui, ver se ele não tem um coletinho melhor, opa, aqui tem um, é, tem uma bosta praticamente, capa 3 de alguma coisa, beleza, e aqui, opa, um colete 2, mais novo, até porque ele levou um tiro diretamente na sua cabeça, agora vamos pegar o cara que tava por aqui, pela direita que eu lembro, mas eu vou por aqui, por aqui, por aqui, cadê esse cara, nossa cara aí, seu macho, eita, caiu um dropzinho ali, eu acho que eu vou lhe dar uma olhada, ver se tem um coletinho melhor, eita, calma, eu vou ver tiro de cima, eita, já levou 50, essa é a hora de partir pra cima dele, aqui ele já nem me viu, cadê, tá ali, nossa senhora, não vem de garfo que hoje é sopa, e mais uma aqui, vizinho, é, do jeitinho que vocês gostam, né, hehehe, então aqui com o nosso carrinho aqui, manteiga trocantilha aqui já, faz tempo que eu não acho ninguém pra matar, cadê, compara aqui sim, essa pedra aqui, ele tá ali no drop, beleza, será que eu tenho uma granadinha pra jogar, deixa eu dar uma olhada aqui, roupazinha, três granadas, jogar uma, jogar duas, eita, até correu, safado, calma, bota a cara aí, vai, tá ligado já cantando a maldade, ele viu a SKS, ó, esperto, esperto, vai ficar estrifando, eu vou sair daqui antes que esse cara arruste em mim, vou pegar mais distância, cadê, vem, bota a cara aí, se tem coragem, bota a cara, jogando granada, doido, tem que quebrar esse teu gelo aí, é isso mesmo, porque a cara não vai lutar, toma nenhuma, toma 2, 3, 4, beleza, 5, quase que aconteceu aí, toma, calma, vai ficar aí atrás do gelo, vai ficar aí, toma no capa, toma, vai, fica atrás do gelo aí, eita, já vem o carro monge lá, ó, 50, mais 50, mais 50, nossa, esse aí ficou com 47 de vida, né, aqui não tá, levanta 50, tá, levanta 51, vai pra cima dele, eita, ele vai pegar o carro de novo, não é bom, toma ali, ai, ali a mira não vai lutar, ai, pega, não, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo, toma ali, ai, calma, ai, toma, orra, achei que eu ia errar todos os tiros, mano, você esquece a perona, é só uma gavir, já explode a cabeça, nossa, que lindo adversário, acabou sendo prejudicado pela minha SKS, vai dormir com enxaqueca também, a semana toda, vai ficar com dor de cabeça, opa, peguei a P40 aqui, isso não vale, não é, vale, opa, olha o cara lá, você tá indo no drop, né, meu filho, então você tá, então, bota o cara aí, ele tá indo pra lá, ah, não atirou, mano, vou pegar meu carrote aqui, e vou parar mais pra frente, porque a safe vai ser minha, e ele vai ter que vir até a minha, e ele que vai correr, tá tirando meu carro, então, então tá bom pra atirar, né, beleza, cadê, bota a cara aí, calma, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma no capão, nossa senhora, levou outro capão até de mina aberta, que alguma madeira cheia de cupim, caiu assim, ah, 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 ele antes de morrer, ele falou assim, eu vou cair, não teve graça, né, esse memezinho, mas, vambora, que essa SKS está apelona, está dando só capa nervosa, calma, nesse drone tem alguém, tem um cara lá embaixo, será que eu pego ele daqui, será que ele tá na água, cadê, é na água, ele não tá, não tá, eita, tá, aqui, essa desvantagem não vai valer a pena, né, tem coisas que a gente tem que ser sensato na vida e ver que não vale a pena, então, volta pra cá, pega a safezinha, ok, já matamos oito, e temos que garantir que não vamos fazer besteiras, e entregar a nossa partida assim de mão beijadas, nossa, como isso na atividade fala bonito, mas fala demais também, né, meu Deus, não sei como vocês aguentam, opa, outro que te repara aqui, tô bemzão de lute, mano, 12 gelo, colete blindado, capa 3, tem o que te reparo, então vou pegar nosso carro aqui, vamos para cima, se a gente acha mais adversários para ser nossas vítimas, vamos ver aqui em cima, ver se tem alguém aqui, opa, tem um carro ali, a gente tá andando de jipe, é maluco, calma pra ser achando, né, cheio de coragem, beleza, para aqui na tua frente, quero ver se tem coragem em cima, bota a cara aí, vai, bota a cara, calma, bota a cara de novo, bota, nossa, já caiu, opa, aqui, eu vi tiro de cima também, já joguei aquele gelo, nossa, aquilo ali foi um cabo bonito, hein, calma, pega a couve lá pra cima, ah, os bonitão, ah, os bonitão estão de amizade na solo, que bonito, né, vão aparecer no vídeo, beleza, calma, deixa eu botar esse gelo aqui, volta, que eu saiba que eu estou jogando a partida solo, e não solo versus duo, vocês ficam fazendo amizade, pum, levou um capão, nossa senhora, mano, ai, calma, por que que o segundo tiro só deu 15 de dano, mano, só pro cara não morrer mesmo, né, ele levou um capão ali pra ficar esperto, coisa mais feia, eu, hein, tá achando o que, rapaz, calma, concentração, agora que esses milinhentos aqui, vai que eu bater panela pra mim, vai, bota panela aí, fica, fica, fazer amizade na cadeia, rapaz, bota pra ajudar o armado, beleza, calma, vai ter que vir pra safe, meu filho, deixa eu pedir que fui pra lá, aí, lá vem ele, pum, no pé, não, ai, calma, eita, ah, não, esse cara tá muito lagado, deixa eu pegar safe aqui, coisa feia, mano, fazer amizade, mas beleza, eita, tem um aqui já, bota aqui o gelo, situação, hein, calma, rila aquele kitzinho, eita, levei debaixo também, calma, esse cara que vem, toma ali uma, toma ali duas, ah, eu não subi, calma, calma, eita, mais dois tirinhos de morte, eita, tô levando atrás também, situação, pega safe aqui, tem outro cara ali, meu Deus, ferrou, tem outro atrás, não, me tranquei, ah, morri, pelo menos não morri pra esses caras que ficam fazendo amizade aí, ó, tá aí o bonitão, ó, reportar com o Lu, eu não sei nem o que é, mas beleza, ah lá, a gente vai fazer amizade toda, a gente atira nele, ó, bonitão, toma, ele vai morrer ainda, olha, pra que fazer isso, cara, eu tava gravando meu vídeo numa boa, mas beleza, então, esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, foi a primeira partida que eu joguei hoje, por isso tá meio ferrujado, mas espero que vocês tenham gostado aí, compartilha o vídeo e deixa o seu like, tamo junto, é nóis, um beijo. Tchau, 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 tchau.